Música No próximo dia 24 de maio, Mirella estará completando 15 anos. Para comemorar a data, a família teve a ideia de fazer uma sessão de fotos em três locais. Quando a gente chega num local, a gente tem a primeira coisa que faz é parar e olhar o que é que o local tem a oferecer. Então a partir daí a gente monta um cenário, a gente monta a ideia, o conceito do ensaio. E a partir daí a gente faz. E um deles foi na Arena Unifacisa, casa do basquete. Música Quando a família lançou essa ideia de fazer o ensaio dela aqui na arena, por eles virem aos jogos, por eles gostarem do esporte, para mim foi uma surpresa, mas uma surpresa boa, até porque era um sonho dela fazer aqui. O ambiente tem tudo a ver com a história familiar, principalmente entre os pais de Mirella. O basquete entrou na minha vida desde o início do meu namoro com a mãe dela, né? Na década de 90, a gente namorava e ela praticava basquete. E sempre gostou do basquete. E a partir de agora, quando a Unifacisa começou a se despontar no âmbito nacional do basquete, até atraiu a gente e a gente gostou muito aqui do diferencial, um ambiente seguro, um ambiente saudável, que a gente pode vir com a família. E isso foi cada vez mais crescendo o amor. Em cada ensaio foram separadas 40 fotos. Logo de cara, Mirella já escolheu a que mais gostou. E olha que foi em um lugar bem inusitado. Com certeza que deu mais trabalho para tirar que fazer de cima da tabela. Só que ficou melhor. Mas também o medo que eu tive de tirar aquela foto, eu fiquei me segurando na tabela o tempo todinho. Deu muito, muito medo. No dia das fotos, o momento foi de um pouco de saudade. As lembranças dos jogos ainda são fortes, já que são dois anos sem a presença da torcida. Eu só ouvi a agência do Jack ali no meio, o show de luzes, o telão com o som tal que tinha, os bate-bate, passou tudo. Tudo foi feito com bastante carinho. No dia do aniversário, a família estará viajando, mas em breve mostrando o ensaio completo para os amigos. A gente fica feliz, né? Feliz de ver a felicidade dela, né? Ela é uma criança que sempre nos trouxe muita alegria. Ela teve leucemia quando era bebezinha. A gente lutou muito para ter ela. E hoje vendo ela aí uma moça com 15 anos, bonita, inteligente, saudável, é só alegria para a família. Sessão de fotos para você, aprovada. Com certeza, aprovadíssima. Arrasou.